Eu acho que eu continuo sempre a ser otimista porque eu realmente sou muito virada no digital e acho que tu só colocas aquilo que tu queres colocar. E portanto, se tu estás a expor numa rede social é porque tu queres e tens de ter consciência disso. Para o bem e para o menos bem, o que for. E por isso é que depois é importante realmente haver a tal educação na escola, a mais, se calhar, o que é que deves pôr ou não deves pôr numa rede social e como deves pôr, etc. Mas isto para dizer o quê? Que há esse monopólio como já existiu monopólio de todas as outras empresas, em outros setores. Durante anos a PT era o monopólio das telecomunicações e ponto. A EDP é idem, aspas, aspas. Isto há de acontecer sempre. Agora, pegando aqui no digital, eu acho que só colocas aquilo que tu realmente queres e tens de tirar partido do momento. Mas de facto tens de tirar partido daquilo que tu, o que essas empresas te possam dar. Não sei, o que vem de facto de... É uma incógnita. O que vem é de facto de uma incógnita. Eu não sinto, eu não sou daquelas pessoas que digam vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo outro. Eu vejo as coisas sempre de uma forma positiva. A própria área da banca é uma área que está a ser, portanto, eu tive na iminência de abrir uma conta na Caixa Geral de Depósitos para o mais velho ou numa conta do banco virtual. O que é que escolheste? Virtual, não é? Portanto, ou seja, ele quando pega no cartão recebe-se logo. O pai recebe logo. Olha, pagou aqui neste local, esta quantia. E liberta-lhe o plafom e vai controlando. Ok? Portanto, não há cá... A área da banca já está a ter isto. E portanto, todos aqueles bancos que também tinham monopólio, rapidamente vai deixar de haver. O que é que é o Bitcoin também? E todas as outras moedas virtuais. Portanto, isto é uma passagem que está a haver e isto vai acontecer. E é inevitável. Agora, quem é responsável disto é o próprio homem. Porque nós é que inventámos tudo isto. E aí